Não, não, não. Ele perdeu qualidade no meio. Mas como dizia... Se o Ramírez não tem qualidade... O Martínez não tem essa quantidade de jogadores. Você fez o maior confecção. Aí sai o Ramírez, você traz o Carrijo pra fazer assim. Ele tem muito mais qualidade. E aí ele perde qualidade no meio? Ele perde com esse espírito. Como é que ele é bom marcador? Pô, ele faz falta toda hora. Então ele não é bom marcador. Porque o bom marcador é aquele que cria o tempo inteiro dificuldades pro adversário e em algumas situações ele vai até apelar pra falta. Segundo... A falta é uma necessidade muitas vezes. Agora, segundo, esse jogador de meio de campo, que quando recebe a bola, ele toca pro lado e toca pra trás, ele também não te é produtivo. A falta não é recurso, é falta de recurso. O Martínez, o Martínez, também conhecido em algumas esquinas como Ramírez, no jogo contra o Flamengo, há uma bola, no primeiro tempo, que ele recebe pela direita, ele fica no mano a mano com o jogador do Flamengo. Ele simplesmente não sabe o que fazer com a mão. Aquilo é constrangedor. Mas o Martínez fez falta ontem quando ele sai. Aí é que tá o conceito. Eu discordo frontalmente disso. Eu entendo que o Corinthians, num jogo que ele está atuando em casa, ele não precisa começar com o Martínez e Charles no meio do campo, deixando pro Rodrigo Garro a reserva de criatividade. Mas você vê que essa é a ideia do Ramon. Quando ele chega, ele tira o Breno Bidon, o Breno Bidon era titular absoluto, ele tira o Breno Bidon, e o Breno Bidon só volta a jogar com ele mais avançado. Ele não considera que um jogador um pouco mais leve, técnico... Mais frágil mesmo, fisicamente. Mais frágil, possa ser o primeiro... Primeiro não, mas possa ser o segundo homem do meio campo com ele. Então ele prefere ter esses dois cães de guarda... Que não acrescenta. Que deixa o Garro, como você dizia antigamente... Fica como reserva de criatividade. Tão isolado quanto o... Não, é um Robson Cruzeiro, esse é iPhone. Isso, exato. O meio campo é só o Garro. É só o Garro. E aí o que acontece num determinado instante? No jogo de domingo, o Garro cansou, ele aí botou o Coronado. No jogo de ontem, com aquele campo encharcado pela chuva, ele tirou o Garro pra entrar o Coronado. O Garro tava mal. O Garro fez uma partida ruim. Mas é lógico que vai ficar mal, Lito. Eu sei que a sua visão é ramoniana. A minha não é. Não, não sou, não sou, não sou. Eu acho até que o Ramon errou quando ele coloca o Romero. O jogo ali tava um a um com a do Marquinhos. Você quer que eu ilustre isso, as mudanças? A gente mostrou o campinho inicial. Aí eu vou mostrar pra vocês as mudanças que ele promove. Então, assim, ele vai tirar o Martínez e vai colocar o Romero. O Martínez, na verdade, sai por lesão, né? Exato, sai por lesão. E vai colocar o Romero. Tava um a um. Vai voltar a jogar com três atacantes, como fez domingo. E eu não vejo o Corinthians sendo mais ofensivo na prática, quando tem três atacantes. Não, pelo contrário. O Corinthians partiu. O Corinthians ficou espaçado, porque o Romero puxou o jogo pra um lado, o Memphis já tava colado no Euroberto. O dois a um sai, porque o Euroberto descola da área pra buscar a bola. Saiu uma jogada individual, não pelo jogo coletivo. Não porque a ideia tá sendo bem desenvolvida. Não, e o coletivo já tinha meio que se perdido ali. Completamente. O Corinthians... São parênteses. Pra te dar mais subsídio pra você me contestar. Vocês se lembram da resposta do Felipe Luiz no domingo? Por que que você, com a expulsão do Bruno Henrique, tirou o Gabriel e botou um defensor? Ele hesitou um pouco por diplomacia, coisa e tal. Até que ele chegou e falou assim, eu queria que o Corinthians ficasse com a bola. Porque toda reserva de criatividade do Corinthians é o garro. Então, eu não tava nem discordando de você. Eu ia chegar num ponto de convergência. Mas agora vou, senão, num ponto de convergência. Porque o Corinthians perde na ocupação do espaço. Mas a questão técnica, eu concordo contigo. Ele não precisa jogar com dois jogadores daquele nível. Mas ele ter esses dois jogadores por trás, até pra que o Carrilho participe um pouco mais desse jogo de conexão, faz mais sentido. Porque ele acabou puxando o Carrilho mais pra junto da volância, né? E junto com o Charles, o time ficou partindo. Você pode ter esses dois. Porque o Romero foi parar lá na ponta direita e o time ficou completamente espaçado. Viram um peladão. A família Dias, pelo segundo jogo consecutivo, ela se confunde. Ele mexe mal. Primeiro foi no jogo contra o Flamengo e agora no jogo contra o Racing. Se você quer ter dois volantes... No futebol, você tem que... Tá aqui quem jogou, que sabe muito mais do que qualquer um de nós. No futebol, você tem que priorizar a qualidade. Há jogadores que atuam no meio... Ah, ele não tem uma marcação... O futebol moderno de hoje, né? Porque, por exemplo, na minha época, o que que se fazia? Você tem que ter um ou dois volantes só de marcação. Sim, mas eu tô falando do atual. Porque você liberava os laterais. Os laterais eram pontas. Você tinha dois meias com qualidade que dificilmente faziam uma recomposição. Compensariam, inclusive, a presença deles. E os volantes, além deles tentarem esse bloqueio por dentro, eles cobriam os laterais, né? Então eles corriam pra caramba. Hoje em dia, o papel dos volantes não é mais esse papel de sair da posição deles pra ficar fazendo cobertura de laterais, pra ficar fazendo combate no meio campo. É um papel muito mais de posicionamento, de ocupação de espaço e, principalmente, de saída de bola, com ter uma construção efetiva, do que realmente ficar dando combate pra lá e pra cá. Os próprios zagueiros mudaram. Porque os laterais já não saem tanto. Os pontas, né, que não tinham na minha época, que jogavam mais por dentro, eles fazem recomposição. Então as laterais, os caras já não saem mais, né? Os volantes já não precisam sair pra fazer cobertura de lateral. Então eles jogam posicionados. Ou um, ou dois, como quiserem. Então é muito mais ocupação de espaço, é leitura de jogo, entrar na... Fazer essas... E isso passa por qualidade. E inteligência, né? Não é só a qualidade técnica. Não, não, não. É leitura de jogo. Eu tô ampliando o conceito. É capacidade intelectual do jogo. Eu tô ampliando o significado da palavra. Aquilo que o Paulo Roberto Falcão usava a expressão leitura de jogo. É exatamente... A palavra mais adequada. Compreensão do jogo. O que que tá acontecendo no campo? E aí quando você escala dois jogadores como o Martínez e o Charles, você tá abrindo mão de ter no seu meio de campo, que é o coração de uma equipe, ou o cérebro de uma equipe, você tá abrindo mão de ter jogadores que quando a bola... E como são os jogadores que ele pediu... Sim. Ele pediu tanto o Charles como o Ramírez, né? São jogadores da era, Ramírez. Martínez. Ele é conhecido como o Martínez. Muda de nome, meu filho. Me leva a crer que essa é a ideia de jogo dele mesmo. Pois é, agora é uma ideia... Porque ele pediu esses dois jogadores e escalou esses dois jogadores juntos. É uma ideia de jogo que não está dando certo, mas aí o sujeito tá fora... a impressão que eu tenho é que ele... Deixa eu ser o advogado diabo, então. Calma aí, calma aí. A ideia de jogo não é ruim. O problema é a qualidade dos jogadores. Quando você chega nesse ponto aí que a gente começa a divergir, o nosso ponto de concordância é a qualidade. Ele não precisa ter dois jogadores dessa qualidade à frente da área num jogo em que ele sabe que vai ter a bola. Então, calma aí. Ele vai controlar o adversário. Eu tô... vou partir do princípio do ponto de convergência de vocês. Eu vou partir do princípio do ponto de convergência de vocês. Vocês estão aqui reclamando dos dois volantes que são volantes mais pegadores, que fazem falta, que não tem... Limitados. Limitados, vamos lá. Aí, machuca o Martínez, sai. Entra um atacante, ele traz o Carrillo pra sair com a bola com mais qualidade. Vocês estão reclamando também da sua extinção? Não, não. É que daí ele tirou esse outro meia. Ele abandonou o meio campo. Ele deixou... ele recua, porque o Carrillo já tava. Você já contava com ele. Então, por isso que eu tô falando. Você bota o atacante, você traz o Carrillo, que é o jogador mais de qualidade. E o Garro solto. Três, o Garro solto com os dois atacantes. Quando ele perde... Ele tira esse aqui. Ele recua esse aqui, bota o ponta pra lá e abre o meio campo. Então, automaticamente, entra dentro de uma questão que vocês analisavam que seria uma melhor. Ele perdeu qualidade no meio. Mas como dizia... Se o Ramires não tem qualidade... O Martínez não tem essa qualidade pra jogar. Você fez uma ótima reflexão. Aí sai o Ramires. Você traz o Carrillo pra fazer a sopão, que tem muito mais qualidade. E aí ele perde qualidade no meio. Ele perde consistência no meio. Eu acho que você trouxe um ótimo ponto. Ué? Bota, por gentileza, esse campinho como ficou. Pra mim, no papel, né? No papel. No papel, exatamente esse. Não, não, por favor. O passado. O passado mesmo. O que começou? O time que tava quando entrou o Romero. E o Carrillo vira segundo homem do meio campo. No papel, esse é o time muito mais equilibrado do que o time que começou do Rio. Ele fez o que vocês estão falando aqui. Tira um volante só de marcação e bota o Carrillo que tem essa saída, que tem mais qualidade, que tem infiltração. Aí vocês reclamam também que o time ficou espaçado. Não, não. Então é entender as possibilidades que ele tem também na mão. Então, de repente, esse time não dá pra ele nem essa condição de ter dois homens de marcação porque não tem essa qualidade. E quando ele tira um deles, ele fica vulnerável. Só um pouquinho, gente. Gente, deixa eu mediar aqui. Então, assim, o que eu acho é o seguinte. Esse campo que você mencionou, e eu concordo com o seu comentário, eu acho que no papel ele é muito mais equilibrado. Acontece que você tem que olhar o adversário, né? O Racing é um adversário de muito meio campo. Muito. E o Corinthians, com essa formação, embora bem melhor do que a inicial, no meu entendimento, no papel, ele ficou sem meio campo pra enfrentar um time que povoou o meio campo. Ela não funcionou. Ela não funcionou. Porque o adversário, o que eu acho que faltou a leitura de jogo dele, do adversário. Como o adversário é um adversário que povoou muito o meio campo, controlou o jogo no meio campo, o Corinthians se viu com inferioridade no meio campo com essa formação. Então, enquanto tinha Martínez, Charles e Carrillo, estava melhor? Não. 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 Eu acho que o Corinthians não jogou bem em nenhum momento. Então, qual seria a outra alternativa? Esquece os nomes, tá? É só o desenho. Por que não o desenho? Na saída do Martínez, quem colocaria? O Coronado. Você colocaria o Meia? O Meia. Um Coronado. Automaticamente, você teria que trazer o Carrillo também pra dar um passo atrás. Eu não sei quem eu colocaria. E formar o quadrado, Rogério. Quando ele fez isso contra o Flamengo no Maracanã, tomou porrada de tudo quanto era jeito. Tudo bem. Flamengo no Maracanã é uma coisa, raça em casa é outra. É outra. Mas Coronado e Garro, dessa maneira, dois, eles não conseguem dar bote pelos lados. Memphis também não, que era o homem da frente. O Yuri Alberto também não, que era o centroavante. O que eu desejo... Esse corredor ficava com uma vulnerabilidade absurda. A gente não treina o time, né? Eu não vou dar eu as soluções. Eu apenas assim, eu tô vendo o time... Eu não tenho... Eu não sou treinador. Eu tô vendo... A gente só ficar dando porrada também aqui, a gente não acrescenta nada. A gente tem que entender quais são as alternativas. Mas eu não tô dando porrada, eu tô fazendo uma crítica, né? Eu tô analisando. Essas alternativas... Só pra concluir, eu tô vendo a maneira como ele escala o time e como aquilo acontece nos jogos. E entendo que ontem, por exemplo, embora eu te disse, no papel eu olho pra esse segundo time e falo, pô, faz muito mais sentido do que o time que começou. Mas na prática, o que eu vi foi um Racing tomar conta do meio campo, com superioridade no meio campo. E aí o Racing acabou controlando o jogo porque ele tinha o meio campo superior ao do jogo do que ontem. A gente não sabe o que é certo e o que é errado. Agora, como combater isso, eu acho que é o Ramon que tem que fazer, não eu. Mas a gente viu o que dá certo e o que dá errado. Então, mas a gente pode debater e ampliar isso. Porque é muito fácil. Ah, não deu certo, é uma merda. Fez errado, não sei o quê. O meu pensamento, o que eu vi de jogo, que essa substituição, até porque ele tomou o primeiro gol, era uma substituição ok. Olha, eu vou tirar o Martínez, que é esse meu primeiro voluntão, que é um cara que não me dá muita condição de construção por trás. Trago o Carrillo para cá, abro o Romero com o Messi. Na teoria, ótimo, mas por que eu acho que não deu certo na prática? Porque o adversário estava muito mais forte no meio campo. Na teoria, eu concordo com você. Na teoria, eu concordo. Na teoria, parece muito lógico, mas na prática, não deu certo, porque no meu entendimento, o adversário não deixou isso não certo. A questão é um pouco maior, pelo menos para mim, é a seguinte. Me parece que o Ramon tem uma certa dificuldade em definir o que ele quer para a equipe. Porque quando você começa com o Martínez e com o Charles... Aí é um ponto, aí eu concordo com você. Exatamente. O que ele quer para essa equipe? Porque quando você começa com o Martínez e com o Charles, e deixando o Garro com a função de criar o tempo inteiro, você está passando uma ideia. A partir do instante que sai o Martínez por lesão e você coloca o Romero, você está mudando de ideia completamente no jogo. Embora você estivesse até no banco, possibilidade de manter a ideia com a qual você iniciou o jogo. E o jogo está um a um. E o jogo está um a um. Então, eu acho que olhando de uma forma um pouco mais abrangente, até agora, o que não se viu por parte do Ramon Dias e do filho, da família Dias, foi uma definição sobre de que maneira eles querem que o Corinthians atue. Qual é o perfil que eles querem dar ao Corinthians? Por isso, desde a entrevista do Felipe Luiz no domingo, eu estou com essa frase na cabeça. Eu queria dar a bola para o Corinthians. E não é ser resultadista, porque eu não me considero uma pessoa resultadista, mas deu certo para o Flamengo. O Flamengo foi muito pouco ameaçado naquele jogo. O Corinthians, o repertório ofensivo do Corinthians, limitou-se a fazer o tipo de cruzamento que quem está na defesa da equipe contrária adora, que é da intermediária e tome bola para a área, tome bola para a área. Não é nem um cruzamento que tente ir ao fundo, que tem uma ultrapassagem, vai causar desconforto ao sistema defensivo. Então, eu acho que o maior desafio do Ramon, nesse tempo todo, à frente do Corinthians, é que ele não conseguiu dar uma identidade a essa equipe. Esse é o grande problema, até porque ele está há pouco tempo lá, mas é um tempo suficiente para ele ter encontrado, pelo menos, um sistema tático básico, que seja predominante. Isso independe de nome. Que em situações desconfortáveis que o Corinthians esteja, ele, opa, deixa eu voltar aqui para a minha casinha, que eu tenho a casinha bem formada. Então, ele já jogou com três zagueiros, ele já jogou com meio campo com losanglo, ele já jogou com três atacantes. Três zagueiros. E ele vai mudando isso constantemente. Porque as mudanças permanentes, elas são reveladoras da insegurança em relação ao que quer. Se ele tivesse um pouquinho mais de insegurança, alguma ideia ele desenvolveria com um tempo maior. Mas não, a mudança... Você não acha que ele está comprovando um clichê? Que é assim, há um clichê em torno dos trabalhos do Ramon Dias. Porque assim, para você ser treinador, são várias valências, né? Tem que saber mobilizar um grupo. Ah, sim, é um líder. Todo líder em qualquer setor, ele tem que... Ser um líder, eu acho que isso ele fez bem no Vasco, faz bem no Corinthians. Ser um cara que, assim, tem moral para tomar algumas decisões importantes, isso ele fez no Corinthians, por exemplo, impedindo a loucura que era trazer o Balotelli. Foi ele que impediu. Ele falou, gente, isso não. Vocês estão malucos. Foi ele que impediu com moral que ele tem, lembra? O Corinthians queria trazer o Balotelli. Agora, fala-se dele, já não é de hoje, que é um treinador que tem dificuldade de montar times que consigam envolver o adversário, fazer a equipe criar volume de jogo, superar retrancas. E o Corinthians está passando por situações que exigem um pouco mais de definição sobre o que o líder, o caso, o treinador, quer daquela equipe. O Corinthians vai jogar segunda-feira contra o Cuiabá. O jogo é em Cuiabá, o Cuiabá está com um pé no rebaixamento. Não está com os dois, mas está com um pé no rebaixamento. Pois bem, esse Corinthians contra o Cuiabá na próxima segunda-feira tem que ser o Corinthians que se imponha. Agora, PC, uma coisa que eu não pude entrevistá-lo ainda, queria muito poder perguntar isso para ele. Por que ele parou de chamar os jogos do Campeonato Brasileiro de final de Copa do Mundo? Porque, por exemplo, contra o Juventude, no jogo da ida, ele escalou time reserva, time misto, dizendo que a partida contra o Flamengo em casa era final de Copa do Mundo, porque o que importava era o Campeonato Brasileiro. Ele teve um discurso muito semelhante quando ele escalou times menos fortes em jogos da ida, como contra o Fortaleza, contra o Bragantino. E ele tratava o Campeonato Brasileiro assim, a prioridade é escapar do rebaixamento. Como ele não saiu do Z4 ainda, o Corinthians é um clube que passou dois terços do campeonato na zona do rebaixamento. São 20 de 30 e ele parou de falar isso, que o Campeonato Brasileiro que é a prioridade. Eu acho isso muito curioso, porque quando a gente olha a lista dos últimos jogos do Corinthians, e ele claramente imbicou para baixo nas últimas seis partidas, misturando diferentes competições, essa lista tem a derrota para o Flamengo, a derrota para o São Paulo, o empate com o Inter, o empate com o Flamengo, o empate ontem. Então são cinco derrotas e um empate nos últimos... Aliás, desculpa, são... Deixa eu ver. Perdeu do São Paulo, perdeu do Flamengo, empatou com o Internacional, ganhou. É uma vitória nos últimos seis jogos. É uma campanha muito ruim. Mas ele não sai do Z4, ele não consegue. O que mudou para ele parar de tratar o brasileiro como final de Copa do Mundo e passar a tratar as Copas com o mesmo peso da situação crítica que hoje ele tem no Campeonato Brasileiro. E isso é uma explicação que ele não deu ainda. Ele simplesmente parou de adotar aquele discurso de que o brasileiro era a final de Copa do Mundo, passou a se dedicar às Copas igualmente ao Campeonato Brasileiro e isso me chama atenção, porque está longe de a situação de um brasileiro ter melhorado. Eu não creio que ele vai dar alguma explicação e talvez o raciocínio dele ou dele e da direção do clube... Isso que eu ia falar, né? Isso aí tem dentro de direção, né? Porque a partir do momento que ele... Você não acha uma pergunta pertinente? Claro. O que mudou que você de repente passou a escalar força máxima também nas Copas? A direção do clube e com o Ramon comprando a ideia entende de repente o seguinte, poxa, nós estamos a três jogos de garantir uma vaga na Libertadores, a dois jogos agora de garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. E o rebaixamento? A gente se salva. Eu queria ter essa certeza. Não, eu estou dizendo internamente. Eu acho que tem muito desse discurso que a gente se salva. Os resultados não vieram do jeito que eles imaginavam e é natural que o discurso também fique desajustado, porque não é fora do comum você, nas Copas, colocar uma equipe até um determinado ponto e mudar na reta final. É natural que você faça isso. Você vai especulando nas Copas para ver o que dá e focando em campeonato brasileiro. Aqui no brasileiro a situação não se altera. O Corinthians ganha não sai do Z4. O problema não está nas Copas. O problema está no campeonato brasileiro. E aí, já que a gente está debatendo o Garro, eu estou especulando, porque eu não tenho essa informação, mas me passa a impressão de que o Garro está cansado, que não é só uma questão tática. Nesses seis jogos que a gente mostrou, o Garro atuou em todos eles, né? Bota o levantamento que a gente fez sobre o Garro. Então, assim, é um jogador que está numa pegada muito forte, cara. Jogou 60 minutos contra o São Paulo. Jogou 90 minutos contra o Flamengo no Maracanã. 90 minutos contra o Inter, 85 minutos contra o Furacão, 90 minutos contra o Flamengo no domingo e 74 minutos ontem. Vocês não acham que é natural a gente especular? Será que esse cara que estava jogando tão bem e vinha sendo poupado em alguns jogos de Copa, até esse duelo contra o Flamengo no Maracanã, quando ele foi titular, nos demais ele não vinha jogando? Não foi titular contra o Bragantino, contra o Juventude, contra o Fortaleza, fora de casa, pelas Copas? Acho que no jogo de volta contra o Juventude foi. Não, na volta ele sempre escalava força máxima, na ida que ele poupava. Será que o fato do Garro ter feito essa sequência de seis jogos sem parar também não pode ajudar a explicar a queda de rendimento dele, cara? Ele me parece cansado, vendo de fora. Aí eu te pergunto, em que momento você vai pará-lo? Ele vai ter que parar e são três jogos em sequência agora. Cara, eu não sou dirigente, mas olhando de fora, sinceramente, eu acho que a Copa Sul-Americana nesse momento me parece mais uma distração do que uma obrigação. Não é. Eu sei, eu sei, mas pelo que eu percebo... Porque assim, o Corinthians quer jogar Libertadores e a Copa do Brasil do ano que vem, que ele só tem vaga se ganhar os dois torneios. Então por que a gente está cobrando tanto do Corinthians uma atuação na Sul-Americana? Já que ele escalou força máxima, já que ele escalou força máxima, tem que cobrar força máxima. Sim, mas se há uma situação em que o Corinthians tem que abrir mão... É que o Corinthians tentou, né? O Corinthians tentou, contra o Fortaleza, foi com um time totalmente diferente e o Fortaleza veio, todo mundo achando que, pô, o Fortaleza agora vai passar e o Corinthians vai descansar. Deu certo. Às vezes você traça um caminho, né? Não, eu vou por aqui, ó. Aqui eu vou... Daqui a pouco eu vou sair, porque eu estou jogando com o time em reserva e tu vai passando, vai passando, vai passando. Aí quando converge aqui, numa reta final de muitos jogos e jogos desgastantes mesmo, jogos bem difíceis... Cara, tu está com tudo. Aí como é que você vai convencer a torcida do Corinthians? Qual é a prioridade semana que vem? Cuiabá e Palmeiras ou Racing fora de casa? Cuiabá e Palmeiras. Eu também acho. Sem dúvida. Por isso que eu não entendo. Por isso que eu não entendo, cara.